Olá, no nosso encontro de amanhã nós vamos estar falando sobre uma atividade que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ela ajuda a coordenação motora, na flexibilidade, na frequência cardíaca e nos encanta. A gente está falando da dança e para isso a gente vai receber especialistas, professores como o Jebton Silva e a Bárbara Kemen que vão falar sobre isso e ainda demonstrar essa atividade que trabalha tanto a nossa mente como o corpo. Espero vocês!